E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alphaloud e hoje eu vou falar sobre o Tangzhu Ximinli. A Tangzhu antes se chamava T-Force e agora ele iniciou novos modelos com uma trilogia que a primeira parte se chama Yuanli, parece que custa mais de 100 dólares por aí, enquanto esse aqui já está na faixa dos 35 a 40 dólares. Hoje ele deve estar custando em torno de 170 a 190 reais no AliExpress. Aliás, quem me mandou o Ximinli foi a própria loja da Tangzhu no AliExpress e eu vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem. Muito obrigado por terem me enviado esse fone. Eu gostei bastante da experiência de unboxing dele, apesar de que eu acho que custava nada ter uma sacolinha assim para transporte. Eu acho que a caixa tinha espaço para colocar uma sacola. Eu acho que esse fone tem uma ótima seleção de ponteiras, um excelente cabo. Sinceramente, apesar do cabo eu achar meio rígido, se você for ver, ele não embola de jeito nenhum. Não embola de jeito nenhum, não pega memória de nada. Por mais que ele tenha um aspecto meio emborrachado, gostei muito dos conectores dele. Ele passa muita confiança, esse 0.78 milímetros aqui não me soa frouxo, sabe? E o conector dele P2 é muito bom, assim, bem robusto. Gostei bastante. E a construção do fone é muito boa, nem parece que é fone de, sei lá, 150 reais. Parece fone, sei lá, de mais de 300 reais. Pega um pouco de marca de dedo, mas ele tem uma excelente construção. E ele tem um detalhezinho que lembra escamas de dragão. Não é um fone tão leve, mas ele também não me soa tão pesado como esses fones da Mondrop. O encaixe dele é muito bom. Eu não tenho nada do que reclamar aqui. E assim, eu vi a seleção de ponteiras e eu acho que todos devem se dar muito bem em relação a ele. Agora na questão do som, é o seguinte, eu já vou dar um spoiler aqui. Esse fone pra mim já é uma recomendação fácil do canal. Porém, eu não acho que ele seja um fone all-out. Ele é um fone que trabalha em uma pegada um pouco mais específica. E ele, pra mim, soa diferente de todos os outros fones nessa faixa de preço. Soa diferente de um Dropshoot, de um Triple NLE-A, de um CRA, de um Blumberg 03, de um KZS-S10 Pro, de um Tint T2. E assim, agora vamos falar o porquê disso. A tonalidade dele. Você tem graves aqui, que são bem extensos. Tem uma boa quantidade, também acima do que eu considero neutro. Mas eu não considero um fone base-head. Longe disso. E aí, você tem os graves aqui, um pouco corpulentos. Sabe? Eu não considero esses graves assim rápidos. Tá longe disso. Eu considero eles mais lentinhos. Até o impacto, eu acho, que deixa um pouco a desejar. Pela quantidade de graves que ele tem e pela extensão que ele tem. Eu sinto que ele tem um aspecto da batida, do punch e do sub percorrer mais lento. Sabe? Ele nasce e morre de uma forma mais lenta. E por consequência, acaba não trazendo pra mim a maior sensação de definição nos graves desse fone. Então, eu sinto que eu gostaria de um pouco mais de velocidade nesses graves. Mas assim, pra faixa de preço dele, tá ok. Eu acho que é um fone assim, bem ok. Eu acho que tem opções melhores em questão de graves. O KZDQ6S pra mim é uma opção melhor. O KZDQ6S pra mim é muito superior. O maior grave que tem aqui. Em termos de quantidade e rapidez. E com muita definição. Mas é isso. Eu acho que não tem, assim... Como dizer que são graves ruins. Nada disso. São graves médios. Agora, o negócio pega nos médios. O que acontece? Os médios desse fone são incríveis. Os médios desse fone... A região média desse fone, pra mim, chega perto de um drop area. Eu não tô zoando. É um fone com médios muito gostosos de ouvir. Com uma boa definição. Uma ótima renderização de vozes mesmo. A guitarra soa muito bem. Com um timbre muito bem. Nada é zoado aqui. Nenhum timbre esquisito, artificial, nem nada. Uma coisa sintética. É tudo, assim... Soa muito natural. Muito bom, assim. E aí... Isso vai a um custo. Que pra algumas pessoas não... Talvez não seja muito interessante. Mas... Pelo fato dessa quantidade de médio-agudos. O que acontece? Pra ajudar na presença e nesse corpo dos médios, há uma elevação, sim, nos médios-agudos. Ele traz uma presença muito boa e que traz as coisas mais próximas pra você. Juntando isso... É um fone que não considero ele tão aberto. Já pelo fato de que, tecnicamente, na imagem dele, eu não acho que ele é um palco que... Saia pra fora da cabeça, sabe? Eu acho que ele é um fone mais íntimo. E mesmo assim, ele não cansa em nenhum momento. Só que tem situações em que se você aumentar o volume, ele vai chegar perto do grito. Ele vai chegar lá. Mas aí... É mais a questão de como você vai usar ele, se você for usar pra um retorno de palco. Inclusive, teve um integrante de um grupo que, em breve, vou lançar no canal. Que deu o top 1 pra esse fone. Por ser focado, realmente, nessa questão dos médios. É um fone muito focado em médios. Mas que, em nenhum momento, me soa ter colorações, artificialidades. Ou que deixe algo esquisito no time de guitarras, de vozes. Instrumentos de corda, violão, violino. E assim, aí você junta aqui nos agudos. Agudos que têm pouca extensão. São agudos que você não consegue decifrar muito bem os prazos de bateria. Não é que tenha uma definição ruim. É que realmente está uma parte mais recuada nessa questão dos agudos. Eu gostaria de ter mais extensão nos agudos. Não a ponto de ser agudos que tenham extensão lá pra cima dos 9K. É meio parecido com o que o Leodmeyer Headphone disse em relação a fones como o Manger T e o Vimoda M100 Master. São fones que, eles meio que saem do caminho, sabe? Fica você e a música, sabe? Não é uma coisa que, tipo, vou mostrar pra você o melhor gravo do mundo. Vou mostrar pra você o melhor gravo do mundo. Mas a região média te mostra a boa parte daquilo que você precisa ouvir em relação a vozes, guitarras, até mesmo sintetizador, timbres mais sintéticos. E ele não me soa tão divertido assim. Como eu disse, ele me soa mais íntimo e não sai tanto assim da cabeça. E você pode querer opções melhores, como por exemplo, nesse caso, pra quem quer mais graves, um DQ6S da KZ. Ou um Tianji Ren TD08, outro fone que eu vou fazer análise também. Já tá aqui. E pra concluir, sinceramente, ele é um fone que tem graves medianos, agudos medianos e médios muito acima da média. E assim, eu vi gente tentando hypar esse fone a ponto de querer comparar ele com o Dropbox, assim, em todas as questões. Eu não acho que é bem aí. Eu acho que ele chega perto do área em questão de médios, qualidade de médios. Mas eu não acho realmente que ele seja um fone pra desbancar fone na faixa dos 100 dólares. Eu acho que ele entra, pra mim, em uma categoria muito específica de fones. Vai chegar e vai te agradar muito nessa região média. Mas ele, pra mim, não vai ser uma opção que vai atender todos os gêneros. Eu acho que ele não entra nessa proposta, mas em nenhum momento ele te decepciona, sabe? O Tangizu Ximili é um fone bom pra vocalistas, guitarristas e pra violão. Eu acho que ele não vai afetar nada na questão de graves corpulentos, que tem pouca velocidade. E os agudos, eles em nenhum momento vão ofender. É mesmo essa elevação dos médios agudos que pode ser um empecilho. E que, repito, ele não é gritão como um fone, por exemplo, um Wiser H01. Ele não é gritão como outros fones e mais em V. E é isso que traz o diferencial desse fone. Ele é acorchegante, sabe? Ele é um fone que te dá um afago. É um fone que em nenhum momento vai te ofender. Em nenhum momento você vai achar ele sem graça. O Ximili, ele mesmo sendo uma opção à parte, abaixo de 200 reais, ele é um fone que pode ser um custo-benefício, nessa parte dos médios, em fones abaixo de 400 reais. Então, é uma coisa meio louca você pensar que é um fone que não se destaca tanto em relação a outros na faixa de 200, mas ele pode te surpreender em fones mais caros. É um dos fones mais diferentes que eu já peguei nesse canal e certamente dá para recomendar tranquilamente o Tangizu Ximili. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. E se vocês têm mais dúvidas em relação ao Tangizu Ximili, comenta aqui embaixo que eu vou responder a todos vocês. E um forte abraço, gente. Cuidem-se bem.